A CIDADE NO BRASIL Ai, eu não acredito nisto. Atermecemos no sofá. Mas parece que sim. Desculpa. Não, desculpa eu. Quer dizer... Passaste a noite aqui, já deve ser tarde. Se calhar já devias ter o... o café aberto. Oh Pedro, a sério, vai embora, eu não te quero prejudicar mais. Só porque estás com medo que eu faça algum disparate. Eu prometo, eu... Eu não vou fazer embora. Me apetece. Não te preocupes, eu tenho que tudo te controlar. Eu sei precisamente o que tu estás a sentir. Eu só me vou embora, quando... Ai, caramba. Será que... Vamos cá lá. Bem-vindo. Bem-vindo. Olá. Bem, é a minha deixa para sair, não é? Não. Vocês agora até fazem turnos para me manter bem. Então, eu tratei do café. A Aurora trouxe-te o pequeno almoço e algo me diz que a Alice hoje vai dizer-te alguma coisa. Ela já teve tempo de pôr as ideias no molho e de se acalmar. Muito sábio, teu amigo. Muito sábio. E aqui o sábio vai-se embora, vai-vos deixar a sós. Alguma coisa liga. Está bem, Daniela? Está bem. Está bem. Obrigada por tudo, Pedro. Obrigada. Vai relaxar que eu vou preparar-te o pequeno almoço, como tu mereces. Eu só gostava de te fazer uma perguntinha até o teu amigo dormiu cá. Ele ressona, porta-se bem. Oh, amiga. Achas que a minha filha desaparecida não tem cabeça? Eu sei, eu sei disso. Mas eu tenho a certeza que a Alice vai aparecer. E quando isso acontecer, o que eu gostava de te pedir é que tu deixasses este teu amigo entrar na tua vida. Tudo bom. Ah, mãe. Depois falamos. Oh, Alice. Ai, filha. Eu não sei se te espanco, se te abraço, se te faça. Tu tens noção que eu ia morrer de preocupação, Alice? Onde é que ela estava? Escondida na associação. Mas como é que é isso? É porque eu deixei uns flares no café do Pedro. E foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Eu não sei. Mas devias querer dar uns socos, muito provavelmente. E podes dar quando quiseres. Mas na próxima, avisa a tua mãe primeiro. Nunca. Nunca mais me voltas a fazer isto, ouviste? Se tu nunca mais fizeres cenas... É justo. Desculpa. Desculpas-me. Prometes que te vais tratar? Prometo. E vou cumprir. Depois de desculpas te deixé a rimaver mulher. Na alguns tempos leKE.. Amém.